Esta é a injeção que eu tomo, uma injeção subcutânea, uma injeção chamada Adalimunabe, a Umira. Essa injeção, pessoal, ela é fabricada na Alemanha. Deixa eu ver aqui, fabricada na Alemanha, embalado também na Alemanha e importado pelo Brasil. É uma injeção subcutânea que ela é adquirida no alto custo. Então, eu por ter uma doença chamada Expondinite Anquilosante, é uma doença autoimune, uma doença que ela é inflamatória, que ela tem controle, só que ela não tem cura. Então, essa injeção eu tomo ela há 13 anos. Faz 13 anos que eu tomo essa mesma injeção. Desde quando eu passei a tomar essa injeção, eu estou tendo uma vida bem melhor, sem dores. Quando a gente faz assim, porque tem dias que dói demais, isso é normal, mas dá para ter uma vida estável, uma vida muito boa. E a doença estabilizou até no dia de hoje. Eu tive já um problema nas sacrolíacas e tive também o veíte. Então, a doença, quando ela foi diagnosticada, que é a HLA-B27, quando teve o gatilho que ela surgiu, né? Porque nem todo mundo que é diagnosticado com HLA-B27 pode ter a doença. Pode até ser diagnosticado, mas você pode não, como fala, desencadear a doença. E eu fui aos 18 anos, né? Então, eu estou agora com 45 anos. Só que faz 13 anos que eu tomo essa injeção, que é a da Limunab. Eu vou aplicar ela aqui em mim e vocês vão acompanhar para poder vocês ver. E, sem dúvida, né? Estou muito bem tomando ela, né? Melhor com ela do que sem ela, pessoal. Como eu falo, entendeu? Mas, cara, sem esse remedinho aqui, eu vou lá para vocês. Desanima até de tocar o barco, vamos falar assim, né? Mas, tomando ela, dá para ter uma vida aí saudável. Às vezes, essa injeção, ela é boa para mim, que eu tenho essa doença. Só que ela pode não ser boa para outra pessoa. Porque, mesmo sendo o mesmo diagnóstico, a mesma doença, que é a espondinite, anquilosante, em mim ou em uma outra pessoa, o tratamento de outra pessoa, talvez, ele responde melhor com outro tipo de medicamento. Hoje, existe aí uns cinco tipos de injeção, injetáveis subcutâneas, que elas são para tratar a espondinite, anquilosante, entendeu? Então, hoje, está muito moderno, está muito avançado a medicina. Então, tem tratamentos muito bons. Então, por eu ser das antigas, ser diagnosticado com a doença aos 18 anos, então, eu já venho fazendo tratamento, então, eu sofri muito lá para trás. Então, não sei quais são os medicamentos que a pessoa que é diagnosticada no dia de hoje, que já inicia, quais são os medicamentos que o pessoal já começa, né? No começo, se é comprimidos, né? Não sei qual que é, só sei que eu sofri muito no passado, né? Tomando os medicamentos via oral, que era... Antigamente, eu tomei Indocid, Medicorten, né? Que é o Predinizona, a Sulfasalazina. Tomei um monte de medicamento aí que ajudava momentaneamente e morria de dor. E vim tocando com dor até descobrir, né? Essa injeção, né? Ser passada essa injeção para mim e eu estou todo esse tempo aí tomando ela. Então, bora aplicar. Vou aplicar, pessoal, aqui em mim, né? A gente mesmo que faz aplicação, porque ela, por ser uma injeção subcutânea, que você aplica no couro, vamos falar assim, né? Então, a gente mesmo pode estar aplicando. Não precisa ser um farmacêutico, tá? Então, eles orientam para a gente como que a gente aplica. E a gente mesmo faz a aplicação em casa. Então, bora aplicar. Não dói, viu, pessoal? Vou falar que não dói. Dói um pouquinho, sim. Mas é de boa, tá? Ela é uma injeção que tem que ser mantida dentro da geladeira, que ela tem que ficar refrigerada. Então, ela fica na geladeira. Chegou o dia de eu tomar, marco na folhinha, tomo. Tomo injeção dessa a cada 15 dias. E todo mês eu vou buscar ela, né? No alto custo. Tem vezes que fica em falta. Tem vezes que falta. Meu Deus, quando falta. Só por Deus sabe as dores que a gente fica. Mas vamos lá. Vamos tomar injeção, que é nesse vídeo de hoje, tá? Pessoal, tem uma playlist aí no canal do YouTube, tá? O meu canal é um canal de pássaros. Mas tem uma playlist, tá? Contando um pouco dessa doença, que é a espondinite anquilosante. Pra você que queria acompanhar, tá? Você que tá à procura de vídeo, querendo saber e conhecer sobre a doença, eu vou fazer essa playlist aí pra poder ajudar aquela pessoa, né? Que tá diagnosticada com essa doença. E ela entender um pouquinho o que é a doença também. E saber que tem mais pessoas aí tratando igual aí vocês também que tem a doença. Beleza? Então vamos lá. Vamos tomar essa injeção. Vamos mostrar pra galera que a gente é forte. Que a gente faz muitos anos que toma. Já faz 13 anos e cair vivendo do mesmo jeito. Entendeu, pessoal? E vai tocando a vida, vivendo o dia a dia. E o dia de amanhã a Deus pertence. E vamos tocando. Eita, a caneta. Estourou a caneta. Mas que caramba, rapaz. Meu Deus, deixa eu quebrar aqui, pessoal. Que caneta ruim é essa? Rapaz do céu. Então vamos lá. Pessoal, aí lá vem. Duas ampulas. Vou mostrar pra vocês, ó. Então é uma ampolinha aqui, ó. Uma injeçãozinha, né? Já vem com líquido aqui dentro. Vem um lenço umedecido. Pra poder a gente passar. A bula, né? A bula. Vai lá pra você, cara. Não lê bula, não. Se você lê bula, você nem toma. Tanta coisa que tem aqui. Vamos falar de efeitos colaterais. E o que eu percebo é o quê? Tenho muita queda de cabelo. Não consigo emagrecer. Acho que é só isso, ó. E muitas outras coisas aí que... Vamos deixar pra lá, né? Vamos tomar injeção. Porque hoje é o dia de tomar injeção. A gente conta nos outros vídeos. Já tive muito problema, pessoal, intestinal. Sabe? Varise. Tem muita varise nas pernas. Acredito que é tudo por causa que vem de medicamentos, né? Que a gente toma. Entendeu? Tem vários fatores aí que acontecem, mas... Mas de boa. Dá pra tocar. Então, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, é uma injeção, tá? Ela já vem, né? É pronta pra uso. É só eu tirar o espetinho aqui e aplicar e tomar. Vem o lenço umedecido. Que nem eu comentei. Como que a gente toma. É ao redor do umbigo, tá? Ao redor... Quando a gente fala ao redor do umbigo, é aqui assim, sabe? É assim, ó. Tem uma distância certa do umbigo, tá? Não é perto do umbigo, não. A distância do umbigo aqui, assim. Ou nas coxas, tá? Nas pernas. Então, eu faço o quê quando eu tô tomando? Eu faço tipo um X. Então, eu tomo aqui. Tomo aqui. Aí, eu desço aqui na perna. Venho pra outra perna e subo aqui. Sempre eu dou uma distância de uma pra outra. Pra poder dar intervalo, né? De onde você tá tomando. E já era. Então, eu marco na folhinha, né? Que é a cada 15 dias que eu tomo, né? Fala 14. Eu tomo a cada 15. Acaba no fim. Sempre sobra um dia. Acaba no fim. A gente consegue até acumular uma caixinha com o tempo na geladeira. Entendeu? Porque vai que fica em falta. A gente já tem uma a mais sobrando. Então, eu tomo a cada 15. E chegou a hora de tomar. Vamos lá. Tomar essa injeção. A gente tem o lencinho aqui umidecido. Ó. Então, a gente passa o álcool. Vamos aplicar, pessoal. Vamos aplicar aí pra vocês verem como é. Vamos aplicar na barriga. Tu repara não que a barriga, barriga, eu falo assim, não tem jeito, né? É gordinha mesmo. Então, eu tomo a injeção. Isso aqui não é cachaça não, viu? Quem tem essa. Mas não pode beber não, tá? Não pode beber não que tá sempre medicado. Se não, corta o efeito. Então, ó. Passa. Passa. Como se diz, ó. Bem passadinho. Certo? Então, ó. Você vai pegar. Você vai tirar esse coisinha aqui, ó. Ó. Olha lá. Vou mostrar aqui pra vocês a agulha. A pontinha da agulha. Ó. Olha o líquido aí, ó. Aí o que acontece? Você pode até tirar um pouquinho o ar aqui. Você erguei ela aqui. Você pode até tirar o ar um pouquinho. Olha lá. Eu tenho o ar ali. Eu vou tirar o ar. Ó. Tô tirando o ar. Um pouquinho o ar. Pra nós não perder nada de líquido. Aí. Tirei o ar. Beleza. Agora bimba. Agora nós pegamos. E, ó. Aí a curvatura. Você não precisa fazer reto. Você só dá uma curvaturinha. Entendeu? Longe um pouquinho do bico. E você segura um pouquinho o couro. E você aplica. Ó. Enterrou. Aí depois que enterrou, você só aperta. Aí, ó. Apertou. Tirou a agulha de dentro. Você passa o paninho. Já era. Não dói. Entendeu? Falar que dói. Eu vou estar mentindo. De boa pra tomar. Ali. Dali 15 dias. Você toma mais uma. Então é cada 15 dias. Uma. Injeção. Da. 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 e com a injeção, e acabar no fim o organismo pedir outra, né? Então eu ter que trocar ela por outra, como eu já vi várias pessoas que eu conversei que tem a doença, que tomou um tempo a da limunabe, depois parou de ter efeito a injeção e a pessoa passou a tomar outro tipo de injeção, entendeu? E depois pode até voltar pra ela também com o tempo, mas eu até hoje, com 13 anos tomando, tô me sentindo muito bem e com os exames também em dia, os exames com os resultados bons, controlados, então o médico falou, vamos continuar tomando, tá? E bola pra frente, vamos ver como que vai ficar, como que vai ser aí o dia de amanhã, entendeu pessoal? Então tô aí em tratamento já há 13 anos, tomando a da limunabe e sou uma pessoa de várias, né? que tem essa doença chamada espondinite anquilosante. Ela é uma doença que ela vem, né? Pode vir também de pais, avós, que ela é hereditária, né? 20% em média de quem tem a doença pode passar pros filhos, que nem eu tenho. Pode acontecer do meu filho, o Lucão T, porque a maioria das vezes é em homens, tá? Tipo assim, cada três homens que dá, dá um em uma mulher. Mesmo o Lucas, vamos falar assim, meu filho, se caso ele fazer o exame de sangue, o HLA-B27, e ele descobrir que ele é portador, pode acontecer da doença nunca desencadear, entendeu? Então o gatilho pode acontecer de não desencadear a doença. Ele pode ser um portador, mas pode não ter a doença com o passar do tempo dele, como pode ter, né? Com 18 anos, com 20. Essa doença, ela aparece mais em jovens, a partir aí dos 18 anos de idade, tá? Foi que nem aconteceu em mim, até os 45 anos em média que ela costuma aparecer. Mas é isso aí, pessoal. Tem tratamento no dia atual de hoje, tá muito moderno, né? Hoje tá moderno demais aí, os tratamentos, então acredito que a pessoa que vim no vídeo através, falando aí dessa doença, desse canal, pode ter certeza que hoje tá muito mais fácil as coisas e você vai ter uma vida estável aí, fazendo tratamento e descobrindo a doença também precoce. Essa doença, ela acomete aonde? É na coluna, tá? Então quando fala espondinite anquilosante, né? Já fala das colunas e das articulações. Ela resseca as colunas, tá, pessoal? Então a coluna, ela tem bastante, né? É músculo, nervos. Então ali, né, naquelas juntinhas, ela resseca e você fica com a coluna, que nem o pessoal fala, a coluna bambu. Então você não consegue envergar a coluna caso, né, a doença não for tratada. Então ela resseca totalmente, né, a sua coluna vertebral e você não consegue fazer o movimento, entendeu? Então por isso que tem que ser, né, tratado, porque ela resseca as articulações, né, os tecidos da coluna. Então tem que ser cuidado, tem que ser descoberto precocemente. Muitas pessoas confundem, né, as dores reumáticas com dores ortopédicas. Então as pessoas procuram, né, um ortopedista e não vai procurar um reumato. Como você pode diferenciar uma dor, vamos falar assim, de uma exponite anquilosante? É uma dor, pessoal, que você tá com dor durante a noite, você acorda com dor e depois a dor passa, entendeu? Com o movimento a dor passa, é tipo assim, é como se fosse um carro a álcool, entendeu? A hora que esquenta vai embora, você já acorda travado com dor, dor nas costas. Às vezes você tem que até levantar pra poder tomar um banho quente, entendeu? Então a hora que você movimenta de manhã assim, a coluna chega a regir, né, fala aquela estrala, entendeu? Então pode ser um problema reumático, então não custa também procurar aí um reumatologista. Beleza, pessoal? Então esse vídeo de hoje foi falando um pouquinho aí pra vocês sobre a minha doença autoimune e o medicamento que eu uso aí há 13 anos fazendo aí o tratamento. Aquele saldo aí do Piatório Alcântara e não deixa de assistir o outro vídeo que eu falei que tá aí na playlist sobre espondinite anquilosante. Oh meu Deus, se cuida, tamo junto, deixa esse comentário aí, fui!